Tempestades são destrutivas, inconvenientes e limitantes por natureza. Então que bem poderia sair de uma tempestade? Bem, com um pouco de otimismo e positividade, não é exagero pensar que mudanças trazidas por uma tempestade podem servir a uma quantidade decente de bem. Tempestades fazem bagunça. Seus ventos pegam coisas e os deslocam e depois de uma tempestade devemos construir para restaurar como as coisas estão. Podemos pensar nisso como uma oportunidade. Em vez de restaurar ao estado anterior, podemos construir de novo e o novo e o que sempre quisermos. E ao pensar dessa maneira, podemos criar a vida e as circunstâncias que desejamos em nossa vida. Obviamente, a tempestade é apenas uma metáfora para uma vida traumática, uma vida cheia de problemas e dificuldades. Mas invertendo o script, você pode sim resistir à tempestade via as próximas etapas como uma oportunidade para reconstruir a sua vida. Talvez tenha algo nela que você ainda não tenha visto. Mudar a intenção da tempestade e o motivo pelo qual ela foi introduzida em sua vida permite que você tenha uma mente mais aberta sobre o propósito que a tempestade está realmente servindo. Portanto, nem todas as tempestades vêm para destruir você. Algumas vêm para limpar o seu caminho. Nem toda tempestade, nem toda crise, nem todo desafio ou problema é ruim para você. O que quero dizer é que, em algumas situações, elas serão difíceis, elas serão dolorosas. Mas, em longo prazo, aquela tempestade será para o seu bem. Essa crise vai funcionar para o seu bem. Esse desafio vai te deixar mais forte. Deus coloca você em situações difíceis só para você crescer, para você desenvolver a sua fé, ficar mais forte para você amadurecer. Então, da próxima vez que um problema apresentasse para você, na próxima vez que você enfrentar uma crise, apenas pare um pouco, em um momento, e pergunte a Deus o que o Senhor, o que Ele quer que você aprenda com isso, o que Deus quer que você desenvolva em você mesmo. Por isso, hoje é dia de apenas confiar em Deus e veja os milagres acontecer em sua vida. A verdade é que nenhum de nós quer passar por uma tempestade. Nenhum de nós queremos tempestade em nossas finanças, em nossas famílias, em nosso emprego. E se ao menos os dias pudessem ser todos ensolarados e o céu limpo, Esses são os tipos de dias pelos quais oramos e desejamos, mas as tempestades são realmente vitais para nós, para aumentar a nossa fé, para nos dar força, para nos fazer prosseguir. Deus usa elas não apenas para nos revelar, mas para nos moldar, para nos tornarmos mais semelhantes a Ele. É fácil ser grato quando as coisas vão bem na vida, quando a conta bancária está cheia e as crianças se comportam bem. Mas, mesmo na dificuldade, podemos encontrar coisas pelas quais podemos ser gratos. Parar para procurar a boa mão de Deus e manter uma lista de gratidão diária, isso nos ajuda a ver que Deus está trabalhando ao nosso redor, mesmo quando em circunstâncias difíceis. E, então, nesses momentos, percebemos que dependemos totalmente de Deus. Precisamos dEle para nos dar sabedoria, para substituir nosso medo pela fé e nos dar a força para lutar contra a tempestade. Deus nos protegeu para sermos totalmente dependentes dEle. Diz assim, Mas Ele disse, Minha graça te basta, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, hoje é dia de você olhar para o céu e só agradecer e contemplar a beleza da vida disponível para você. E se você está passando por uma tempestade, acredite, nem toda tempestade vem para destruí-la, mas ela vem para te deixar mais forte e aumentar a sua fé. Neste dia de hoje, apenas confie, agradeça, apenas confie em Deus e veja o milagre que acontecerá em sua vida. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto